Sim, estou com a mesma roupa do vídeo anterior, porque eu acabei de gravar o vídeo e já tô saindo de casa, mas deixa eu te falar uma coisa, tem um amigo meu de Ohio vindo aqui, na verdade ele acabou de chegar e eu tô indo ali pro carro, vamos se encontrar pela primeira vez, a gente se conhece, ele é youtuber também, ele já morou na Califórnia, morar em Ohio, agora ele tá visitando Orlando, então ele tá aqui, vamos ver onde ele tá. Olha só, fala aí mano, como você tá? Tranquilo? Caraca, prazer, prazer, olha o chulo o cara, caraca, pô, a gente já se conhecia assim por rede social, e agora, top, top, é nós, vamos, pra onde a gente vai? Qual é o objetivo, você quer tirar foto, fazer filmagem, qual o objetivo? A primeira de tudo o objetivo é conhecer você, trocar uma ideia, trocar uma conversa boa, mas, não sei, acho que fazer um vídeo, né, fazer umas imagens bonitas, umas fotos boas, tem um aqui perto, tem um aqui perto, que é maneiro, a gente pode ir nesse, e se você quiser, se você não achar maneiro, a gente pode ir em outro também depois, tipo lá pra perto da igreja, assim, fechou? Bora então, partiu. Matheusão deu um pulo no banheiro, coitado, tá segurando já tem uns 10 minutos, mas eu trouxe ele aqui na parte do, um parque que tem aqui em Lake Nona, onde eu moro, e tipo, mano, eu acho esse parque é muito moderno, tá ligado? É uma parada muito nova, e é tudo muito bonito aqui, tipo, dá uma olhada só nisso aqui, ó, olha só, essas luzes, tipo um gramadinho ali, tem fogueira ali pra trás, essa arte aqui, toda digital também, é uma animação, mano, daqui a pouco ela vai começar a se mover, vou colocar pra vocês o take dela se movendo, e essa garagem, cheia de 0 e 1 aí, que eu tenho certeza que tem uma mensagem subliminar por trás disso, olha ali, tudo de 0 e 1. Porque eu, vocês sabem que eu faço ciência da computação, né, na faculdade, e o computador, ele se comunica de forma binária, né, a linguagem binária é a forma que o computador se comunica, e é com 0 e 1, e aí eu acho que se juntar todos esses 0 e 1, acaba tendo uma mensagem subliminar, eu acho, minha opinião, não tenho 100% de certeza, mas e aí, o que você tá achando aqui? Cara, um lugar muito bom, muito incrível aqui, é uma experiência diferente em Orlando, né, se você não tá fazendo a coisa normal, a coisa básica, que você já tá acostumado a ouvir em Orlando, ah, Disney, Universal, Parque, não, aqui é uma experiência única, diferente, essa área que a gente tá aqui, Lake Nona, né, é isso, é uma área bem moderna, bem assim, tudo novo, muito limpo, bem cuidado, e vale muito a pena vir sim, vale muito a pena sim, recomendo, Lake Nona, top demais. Não, aí ó, se algum inscrito vir pra cá um dia, só mandar mensagem lá no Instagram, lorensofranco10, e aí a gente se encontra e marca um rolê, fechou? Já era. Já era, vamos! Tem coragem de ir? Cara, eu iria, viu, falar a verdade mesmo. Na moral? Eu iria. Ó, olha onde a gente veio parar agora, a gente tá aqui no Orlando Eye, ih, não dá pra ver que tem uma garagem, mas aqui atrás tem aquela roda gigante, mano, mas isso aqui é muito louco, velho, eu não tenho moral nenhuma, Gil, bora! Tá doido, eu não tenho moral nenhuma, Gil, mano, nenhuma, nenhuma, minha mãe foi uma vez. Também foi? Foi. Agora, 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 eu não vou, né, mais um dia, assim, tá louco, mano, isso aí é muito alto, velho, não dá, não dá. Coloca nos comentários se alguém teria, realmente, tipo assim, eu sou cagão, então eu tô falando, seja honesto, seja honesto nos comentários, você iria num negócio desse, mano? Você teria coragem de subir e ir lá em cima com esse negócio girando e aberto assim, velho? Não, mano, não dá, não dá, não consigo. Coragem, eu tenho. E deve fazer um friozinho, hein? Nossa, aqui embaixo já tá frio, mas é lá em cima. Girando ainda? Meu Deus. Mano, a gente chegou aqui pra poder ver o negócio, mas de perto tem um cara ali com uma cobra no pescoço, duas cobras no pescoço. Eu não vou ficar filmando o cara porque ele anda com a cobra e aí ele cobra pro pessoal tirar foto, né? Então eu vou ficar filmando ele e ele vai falar, ei, ei, cadê o dinheirinho? Ele veio oferecer já, atirar uma foto, ele veio a gente com a câmera, né? Mas a intenção dele é aqui, ó. É, a grana, a grana. E a gente não vai pagar pra tirar foto com cobra, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós estamos falindo e a gente vai gastar dinheiro com isso, não. Coragem em andar com uma cobra no pescoço, coragem. Mas não, duas ele tá. Duas, não é uma, é duas. Bom, eu sei que algumas pessoas deviam ter até perguntado aí, tipo, ah, Lorenzo, tá bom, eu entendi que você tava aí com o youtuber, mas tipo, às vezes tem pessoas que não conhecem, né, o Matheus. Então eu só queria falar um pouquinho sobre isso. É, pra quem não conhece o youtuber que eu estava há alguns segundos atrás, antes de eu cortar pra esse take, o nome dele é Matheus Guimarães e eu acompanhava muito ele, o nome do canal dele, se eu não me engano, era, era, americano, 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 eu acho que era alguma coisa assim, eu não tenho 100% de certeza, mas o nome dele é Matheus Guimarães, só pesquisar no YouTube que vocês vão achar o canal dele. E, cara, sempre foi uma inspiração pra mim. Quando eu comecei o meu canal, ele gravava muito sobre a rotina dele aqui nos Estados Unidos, né, sobre como era a vida dele nos Estados Unidos, então eu sempre acompanhei ele desde o início do meu canal, a forma que ele gravava, que ele fazia os takes dele, tipo, esse cortezinho aí. É, então, tipo assim, eu sempre curti, sabe, os vlogs dele, por esse motivo, eram sempre bem produzidos e sempre foi uma inspiração pra mim. Então foi muito bom ter me encontrado com ele e ter trago aqui no canal. Mas, vamos continuar o nosso vlog e agora eu estou fazendo uns deveres, mano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês sempre me perguntam, Lorenzo, como que é o dever aí nos Estados Unidos? Tipo assim, como que você faz essa questão online, né, que você fala que tem muita coisa online e tudo mais. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Essa aqui é meio que a página online que a gente tem e aqui tem todas as minhas aulas, ó. Programação, trigonometria, inglês, humanidades e pré-cálculo, que é álgebra, basicamente. E nessa plataforma é onde eu tenho acesso a todo o conteúdo, né, todo o meu material, todos os deveres de casa e tudo mais. E eu preciso fazer uma pesquisa pra amanhã de humanidades. Cara, eu sou muito ruim com história, de verdade. Eu sou ridículo com história. Eu sou ridículo. Mas eu tenho que pesquisar sobre... Porque a gente tá meio que estudando isso, né, essa questão de Sócrates, Platão e Aristóteles. E é isso. Eu tenho que fazer uma pesquisa sobre isso e vou ter que fazer a pesquisa. Eu só queria mostrar pra vocês que sempre me perguntam. Eu só quis compartilhar esse meu momento sozinho em casa estudando com vocês, tá bom? Não me levem a mal. Um beijo que eu vou estudar. Mas o vlog continua. Tchau, tchau. E aí E aí Como você está comprando isso? Eu não. Não, não é? Meus? 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 Eu fiz um livro. Um grande... Um grande... Stop making fun of you! Não é um... Ok? Eu não sou muito bom de piano. Eu sou muito bom de piano. Você é? Eu sou muito bom de piano. Eu sou muito bom de piano. É um piano. Hahaha! Ela disse que eu não sou muito bom. Não é como meu notes. Você os avers! Você é um piano. Just até mesmo. Então... Então. Etocumentada! E aí! E aí! E aí! Então um abraço! Encaraço! Eu não, não. Você l dynam 53! E aí! E aí? Sim! É isso aí que vocês viram no final Comendo pizza e tudo mais Foi no clube que a gente teve Depois das minhas três aulas Eu não gosto de falar evangélico Eu não gosto quando denomina Tipo, ah, isso é evangélico Sei lá, não gosto É um grupo que a gente fala Sobre Jesus, a gente conhece mais Sobre Jesus, qualquer um é bem-vindo Não é só evangélico É um grupo lá da faculdade Tipo, de evangelismo, né, assim Na faculdade, mas a gente só Fica lá conversando sobre Jesus Vendo alguns vídeos da Bíblia E tudo mais E aí hoje teve pizza Então eu só filmei aí pra vocês rapidinho Pra vocês poderem ver Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Toda segunda-feira temos o Cough Time Aqui, que é o tempo que a gente conversa E toda quinta-feira ou sexta Dependendo de quando eu vou postar Porque tá uma correria absurda É... Temos aqui o nosso vlog O nosso Daily Vlog Eu quero dar um nome pro Daily Vlog Não quero que seja só Daily Vlog Eu quero dar um nome Se você tiver alguma ideia Coloca aí nos comentários um nome pro Daily Vlog Sei lá, tinha um canal que eu acompanhava muito É... Que eu acompanho até hoje muito Do Luca Martini E os vlogs dele Ele chamava de Aventuras do Reino Alguma coisa assim Então Eu queria colocar um nome Nos nossos vlogs de quinta Eu acho que seria bacana Tá bom? É... É isso aí Me segue no Instagram LorenzoFranco10 Se você quiser me acompanhar De uma forma mais direta Mais próxima E eu espero que você realmente tenha gostado do vídeo Deixa um like Se inscreve Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou!